Demorei, mas cheguei com essa linha de tratamento para unhas e cutículos com óleo de algodão e melaleuca da Anitta. Vamos conhecer essa linha de tratamento juntinhos? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Marcia aqui com mais um vídeo de dicas para vocês. Como eu falei no vídeo anterior, fiquei um pouco sumidinha aqui de fazer vídeos e conteúdos para vocês. Mas agora eu voltei e eu não poderia deixar de fora esse lançamento da Anitta, que foi em junho desse ano, se não me engano. Bom, para quem já me segue, sabe que já uso alguns produtos da Anitta há muito, muito tempo. Já usei o hidratante, já usei a serinha, já usei não, eu uso ainda o Serum Fortalecedor, que são maravilhosos. Esses dois aqui, maravilhosos, fazem parte aqui da minha rotina de cuidados, pois faz dois anos que eu não faço mais a remoção das minhas cutículas. E sim, a Anitta faz parte desse processo. Gente, é libertador não remover as cutículas. As minhas unhas ficaram muito mais fortes, com um crescimento incrível. Claro que isso teve todo um processo de cuidados e de uso de produtos que me auxiliaram para dar adeus ao alicate. Quando eu vi esse kit da Anitta, já logo pensei em comprar e testar e fazer o vídeo para vocês. Então, bora lá comigo conhecer essa linha de tratamento com óleo de algodão e melaleuca. Essa linha é composta por cinco produtos. Amolecedor de cutículas, salva cutículas, ser hidratante, serum endurecedor e redutor de cutículas. Isso mesmo, redutor de cutículas. Imagina a minha alegria em ver que a Anitta lançou também um redutor de cutículas. E aqui já inicio mostrando para vocês como estão as minhas cutículas aí, precisando aí de hidratação. Vou afastá-las junto com vocês. Olha, tem uma mão minha que está com as unhas curtinhas porque eu cortei, porque quebrou. Gente, unha natural quebra mesmo. E a outra tá grandinha, mas eu vou cortar. Eu só deixei assim para mostrar para vocês a realidade desses produtos. E para começar, vamos conhecer aí o amolecedor de cutículas. Ele facilita a remoção ou afastamento da cutícula sem necessidade de água. Gente, maravilhoso! Você vai colocando um pouquinho assim como vocês estão vendo aí no vídeo. Espalha na cutícula e deixa agir aí de dois a três minutinhos. Se você faz aí o uso do alicate, você vai afastar e vai removê-lo a sua cutícula. Se você é que nem eu, só vai afastar, é só pegar a espátula. No caso, eu uso a de plástico aqui. Vou afastando devagarzinho e prontinho. Eu achei muito, muito prático esse removedor, esse lançamento, esse amolecedor. Desculpa, falei errado. Amolecedor de cutículas da Anitta, que não precisa e tem a necessidade de usar água. E um cheirinho super agradável, viu gente? Maravilhoso! E olha como ficou aí as minhas cutículas somente afastadas aí, usando o amolecedor de cutículas da Anitta. Agora, vamos conhecer o Serum Endurecedor. Isso mesmo! Ele fortalece e acelera o crescimento das unhas. Não possui formol, tolueno e DBP, tá bom? Gente, ele é um olhinho, tá bom? Como vocês estão vendo, com aquele aplicador maravilhoso que a Anitta arrasa sempre, você vai passar aí nas suas unhas sem esmaltes, claro, né? E você vai fazer aquela massagem. Você pode usar ele antes de fazer a esmaltação. Porém, você deixa aí fazendo, faz a sua massagem aí por uns 2, 3 minutos. Antes de fazer a passagem da base, você vem com o algodão e tira o excesso. Porque ele tem um olhinho, como vocês estão vendo. Olha como a unha fica bem brilhosa. Então, deixa aí de 2 a 3 minutinhos agir pra você ter resultado, ok? Gente, maravilhoso! E como eu falei, o aplicador fácil de passar aí e o cheirinho super agradável também. E agora vem o Salva Cutículas. Isso mesmo! Para ser utilizado após retirar ou afastar a cutícula. Também com aquele aplicador maravilhoso que a Anitta arrasa. Super fácil aplicação. O Salva Cutículas, ele já não é oleoso. Ele é como se fosse uma aguinha. Então, você passa aí em volta da sua cutícula. Vai fazendo a massagem. E ele já vai absorvendo tanto a unha quanto a cutícula, tá bom? O Salva Cutículas, ele regenera as cutículas. Então, se você faz o uso do alicate, também pode usar o Salva Cutículas sim. Mas se você, que nem eu, também não faz mais o uso do alicate, usa sem medo. E você também pode usar ele pra hidratação diária. Olha, isso mesmo, eu amei. E fica comigo até o final do vídeo que vocês vão ver a diferença de hidratar e não hidratar as cutículas, ok? E agora vem o Redutor de Cutículas. Isso mesmo. Reduz o crescimento da cutícula. Faz com que elas cresçam mais finas e lentamente. Gente, eu fiquei apaixonada como realmente esse produto, esse lançamento da Anitta aqui, deu resultado pra mim. Apesar que eu já não faço uso do alicate, como eu falei pra vocês, quem não me conhece ainda, há mais de dois anos. Mas mesmo assim, eu senti muita diferença. Mas se você também faz uso do alicate e quer parar, eu super recomendo você aí, iniciar aí o uso do Redutor de Cutículas. E você pode usar ele aí antes de fazer a esmaltação e também como hidratante aí diário pra hidratação das suas cutículas. E eu tenho certeza que se você usar a linha completa, você vai obter resultados muito mais rápidos. E se você chegou até essa parte do vídeo, já deixa o seu like. Não é inscrito ainda? Se inscreva. Deixa o seu like. Seja muito bem-vindo. E o Redutor de Cutículas, ele é um creminho que parece até amolecedor de cutículas. Então, conforme você vai passando aí, fazendo a massagem nas suas cutículas, ele vai absorvendo super rápido, tá bom? Lembrando que essa linha, esse lançamento da Anitta é de óleo de algodão com melaleuca. E já dá pra perceber como as minhas cutículas já estão hidratadas, não é mesmo? E pega essa dica. Se você tem vontade de abandonar o alicate assim como eu, gente, porque é libertador. Vocês não têm noção. Esse é um produto que eu super indico pra vocês, hein? E pra finalizar, a serinha maravilhosa. A ser hidratante com óleo de algodão e melaleuca. A ser hidratante, ela hidrata e nutre profundamente as cutículas. Como vocês viram no início do vídeo, eu já uso a rosinha, que é com óleo de algodão, rícino e cravo. Gente, essa também é maravilhosa. É a mesma textura, tá bom? Muda alguns componentes dela, como o óleo de melaleuca. E o cheirinho é super agradável. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloco uma pequena quantidade aí na cutícula e já vou massageando. E aqui já dá pra começar a perceber. Olha a diferença de hidratar as cutículas e não hidratar. Tem toda a diferença. Se vocês estão vendo, tem gente que acha que não. Mas tem, gente. Faz toda a diferença. E claro, essa serinha também ganhou o meu coração, gente. Maravilhosa! A serinha você também pode usar com as unhas esmaltadas ou não, como vocês estão vendo aí eu fazendo, tá? Mas também você pode usar pra hidratação diária, com as unhas ou sem esmalte. O importante é hidratar as cutículas. Inclusive, a serinha hidratante aqui, unhas e cutículas da Anitta, eu já usei inclusive até pra afastar cutículas, hein? Ela é maravilhosa. E olha a diferença de hidratar as cutículas, afastar e não hidratar e não afastar. Não tô mostrando o tamanho da unha, eu tô mostrando a cutícula, gente. Olha a diferença. Fica bem nítido, não é mesmo? E vamos falar um pouquinho desses dois componentes. O óleo de algodão, altamente hidratante e previne e clareia as manchas. Aquelas manchinhas que dá na unha, sabe? E até na pele. Além de dar brilho. A melaleuca tem uma ação antisséptica, antifúngica, antibacteriana e anti-inflamatória. Então, gente, esse kit é simplesmente maravilhoso pra você aí cuidar das suas unhas e das suas cutículas. E eu sempre gostei da Anitta, não vou mentir não. Porque além de terem produtos de qualidade, o valor é maravilhoso que cabe no bolso de qualquer um. E sem contar que esse kit aqui não vai dar só pra um mês. Vai dar pra muito mais, dois meses até, entendeu? Então, é um investimento que super compensa, hein? E esses cinco produtos dessa linha ganharam meu coração também. Vocês já conheciam ou conheceram aqui no canal? Deixem nos comentários. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor esse vídeo. Então, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e deixe o seu like também. Pra dar uma força pro canal. Vocês deixando o like e o comentário é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E eu elaborar e trazer meu conteúdo assim pra vocês. E eu aguardo vocês, amores, no próximo vídeo, hein? Beijo, beijo. Tchau, tchau.